No próximo domingo, dia 8 de abril, o Caju Cap tem um Renault Kwid no terceiro prêmio e a nova Toyota Hilux no quarto prêmio. Dois super carrões por apenas 10 reais e ainda tem mais. Tem 5 mil reais no primeiro prêmio, mais 5 mil reais no segundo prêmio e 15 prêmios de mil reais na rodada especial. E no terceiro prêmio tem um Renault Kwid e no quarto prêmio tem a nova Toyota Hilux. Caju Cap, você ajuda o Gaxegipe e realiza sonhos. E no terceiro prêmio.